Fala galera, beleza? Aqui vocês, Vendrick, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ter acesso à masmorra Pico de Vendir. Essa masmorra nova, onde é possível dropar tanto os artefatos relacionados à água, quanto os artefatos relacionados à gelo. Pra quem ainda não conhece, essa área aqui é a nova área, a área da espinha do dragão, a nova área introduzida no jogo. E pra gente ter acesso a essa área, a gente precisa seguir esse trajeto até aqui, seguir, pegar essa ponte, e é aqui que começa tudo. Aqui nós vamos encontrar o nosso primeiro cristal para ser destruído, aqui nós vamos encontrar o segundo cristal para ser destruído, e aqui nesse ponto, nós seguimos esse caminho, nós vamos encontrar o terceiro cristal para ser destruído. E aqui no meio nós teremos seis cristais, que já estão em cima da masmorra, pra gente destruir. Assim que a gente destruir esses seis cristais, a gente vai conseguir ter acesso a essa masmorra. Beleza? Então só mostrando aqui pra vocês aqui a área. Ah, ali está a nossa primeira área. Só pegar essa... Cristal de sangue. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é que eu estou fazendo? botando um tá lá em cima ali, ó os maguinhos tá lá em cima tá lá em cima lá em cima Vocês podem seguir esse caminho até aqui Abilitar a estátua de sete para liberar para vocês a área E aí você vai seguir esse trajeto aqui Peguei esse trajeto para você sair até aqui Ou você também pode vir aqui se você quiser vir primeiro Não importa a ordem, tá? Mas precisa ser destruído primeiramente esses três Esse, esse e esse que está aqui nessa área Para depois você ter acesso a essa parte aqui, beleza? Então vamos aqui nessa área só para mostrar para vocês Chegando aqui, a gente vai ter acesso a essa área aqui Onde tem um pequeno quebra-cabeça Dois Dois Acertou hein? Onde tem um pequeno quebra-cabeça? 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 E aí Droga Poxa Poxa Proπ Paco Troca por divulgo só Tchau, tchau. Não! Tchau. 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 Próximo ponto. Aqui, nessa área, galera, a gente vai seguir o caminho, como eu disse, aqui, ó. Eu vou por aqui, vim até aqui e vai sair até aqui em cima. Saindo aqui nesse teleporte, a gente pode seguir aqui. A gente vai pular aqui embaixo. Aqui vai ter um mob. Você pode matar ele e cavar para você liberar esse baú. Mas nosso cristal vai estar aqui embaixo. Aqui vai estar o nosso terceiro cristal, ou o segundo cristal, dependendo da ordem de vocês, tá? Esse cristal, ele vai ter uma proteção nele, tá? E antes de você ter acesso ao cristal, você precisa destruir essa proteção. Para destruí-la, você vai ter que enfrentar um pequeno desafio que vai estar aqui nesse ponto que eu estou mostrando para vocês. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?